Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado. Bem-vindo ao meu canal no YouTube, assiste meus vlogs, minha rutina, né? E é isso, deixa o like, comenta bastante aqui embaixo. E lembrando vocês, gente, que depois de vocês assistirem o meu vlog, tá? Tem link disponível de canais parceiros pra vocês irem conhecer, tá bom? Um de cada um. E lembrando, gente, que tá tendo sorteio aqui no canal. Se você não sabe, você está concorrendo a um kit de panela da Tramontina de Teflon, gente. Então, como que participa do sorteio? Vou explicar. Bom, gente, basta vocês no canal da Mulher Vida Real, ajudar ela a bater mil inscritos ou mais. E sempre comentar nos últimos vídeos dela, hashtag Limpelahá. Tem um link disponível aqui pra vocês clicar aí direto no vídeo dela, tá bom? Então, vão lá. Assim que ela bater mil inscritos, a gente pode fazer o sorteio. E vou mostrar agora o kit de panela pra vocês. Meninas, é esse aqui o kit de panela. Tá tudo guardadinho aqui, ó. Então, pra vocês concorrer, vem leiteirinha, vem um monte de panela. Vem uma, duas, três, quatro panelas e um kit de leiteira. As tampas vêm tudo certinho. Então, se vocês querem concorrer, vocês vão lá no canal da Mulher Vida Real, gente. Tem que ir lá no canal dela, tá bom? Assim que ela bater mil inscritos ou mais, a gente faz o sorteio, tá? Eu tô planejando fazer em fevereiro, mas vamos ver se a canela bater mil inscritos. E tem os outros canais também, tá? Que convido todos vocês lá a conhecer. E vocês não vão se arrepender, hein? O canal Vida Real é igual o nosso, o meu, né? E vocês vão amar, tá bom? Vim aqui no quartinho e vou estar com vocês. Vamos lá, gente. Tô aqui no escuro. Tava ali. Tô colocando um vídeo, né? Arrumando, né? Um vídeo no canal. Pra mim. Nem sei se você põe longe, gente. Querendo pôr dois vídeos, mas é impossível. A internet caiu, depois voltou. Não sei o que, tá, tá, tá. Ih, tamo aí. Ó, como tava fora, gente. O dia, ó. Coisa mais linda, né? Vou anoitecer, né? A carne tá aqui, ó. Nem falei o que eu vou fazer, né? Vou fazer pastel, gente. Tem que ser pastelzinho pequenininho. E, bom, vou tirar uma dúvida de vocês aqui. Recebi nos comentários que vocês estão curtindo aqui. É de sala. Sim, gente, é de sala. Mas, é... Esse que eu tô bonito aqui, nem parece, tipo assim, é só de sala. Eu achei, na minha opinião, gente, importante é eu gostar, tá? Eu sei que vocês dão minha opinião. Ah, coloca na sala. Conta uma de cozinha. Gente, mas olha só pra mãe dessa janela. Ela é muito, 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 ó. Muito grande, tá? E, ou se vocês estão perguntando, essa janela, ela não abre. Somente essa, gente. Eu acho que é muito, muita pouca ventilação. Mas, tá bom, gente. Tá bom mesmo. De tudo jeito, tá bom. Né? E, bom, vou fazer um pastel hoje, ó. Comprei. Ui, que susto. Vi o peixe mexendo. Vi um susto. Ketchup. Primeiro pastel aqui na casa nova, gente. Então, vamos lá comprar essa aventura. Tô rodando muito, né? Bom, eu vim te pegar uma panelinha pra eu fazer carne moída, gente. Acho que eu vou fazer nessa panelinha. Não. Fazer nessa aqui, gente. Porque ela tem capa. Essa não tem capa. Essa é uma mais perigosa. E vou fritar lá já, né? Já tá tudo certo. Eu vou pegar... Pra temperar a carne. Não. Pra temperar ela direto mesmo. Vem aqui comigo, gente. Vocês vão acompanhar a aula, vocês vêm no pastel. Gente, eu sempre passo... Tô tentando achar um lugar pra vocês ficarem aqui. Sempre passo, gente. Água na panela. A câmera não vai friar muito assim. Vou ver que ela para aqui. Não vai parar quieto. Vou pedir para quieto em cima desse negócio aqui. Aqui é caidinho, tá? Vou colocar vocês aqui. Gente, eu sempre passo água na panela. Tá? Tem gente que não sabe, né? Passou um bicho, não passou. Olha o isqueiro. Sempre tô deixando, gente. Olha a altura onde eu tô deixando isqueiro. Vejam só. Aqui em cima. Deixa aqui em cima, gente. Vai secar a panela aqui. Vou pegar a massa na geladeira. Vou pegar a massa, gente. Que começou a usar ela ontem, ó. Vou terminar hoje, senão ele estraga. Né? Começou, termina. Eu comprei a massa ali, mas vou deixar pra... Outras ocasiões. Bem que tem um pedaço dela duro já, né? Vou pegar aquela que tá enrolada no papel. Né? Sempre que é mais fácil. A gente desligar a panela. Tá, vou pegar um óleo. Comprei agora de tarde no mercado. Gente, vou pegar os ingredientes e já volto. Gente, cortei a cebola e o alho, ó. Liguei aqui. Quero deixar essa carne meia bem gostosinha, sabe? Temperinho gostoso. Pra poder, né? Fazer. Então, o sal já tá aqui na pia. O óleo eu vou deixar pra lá. Porque, gente, eu nunca vi uma pessoa pra derrubar óleo igual eu. Nossa, isso é um desastre. Eu derrubo óleo. Eu faço... Tá bom. Então, tá fritando aqui. Ai, gente, que delícia, né? Delícia, cheirinho de cebola e aço. Gostoso. Eu vou pegar esse... Ué, tá saindo de duas colheres aqui. Tô esquecendo, tô guardando na outra gaveta. Porque eu deixei alguma talher ali, gente. Porque fica muito longe de eu ficar vindo de lá, assim, entendeu? Pra ficar catando talher. Vocês tão perguntando se a Maria tá gostando do quartinho dela. Gente, tá gostando do quartinho dela. Mas eu vou conversar aqui um negócio com vocês. Tá difícil colocar vocês em algum lugar, viu? Tinha que dar a altura ver. Vocês tão ficando tontem, né? Mas, gente, até eu achar um negócio que me apoie aqui vai... Aí, gente. Gambiarra, hein? Só não pode cair. Vocês tão perguntando se a Maria tá gostando do quartinho dela. Bom, gente, gostando, ela tá mais. Eu vou contar um negócio pra vocês. Acho que ela tá contra a luz, né? Peraí. Deixa eu contar vocês aqui. Aí. Vocês tão pra cair, mas não cair, pelo amor de Deus. É... A Maria, gente, é a seguinte. Vou contar uma história. Lá, desde a outra casa... Lembra quando eu fazia mudança do quarto pra sala? Da sala pro quarto? Ela já estranhava a noite. É... Vocês podem ver. Ah, mas na casa lá, Rafa, assim... Cada criança é uma criança. Não compara uma criança com a outra, tá, gente? Então... E uma mudança de uma casa pra outra piorou, né? Porque é um ambiente diferente. Ela não tá com uma... Uma casa grande. Porque do meu quarto pra Carta Maria, gente, é bem longe pra chegar. É bem distante, não é pertinho, não. O que aconteceu? A primeira noite ela dormiu no meu quarto. Ela não quis dormir sozinha. E o que eu fiz, gente? Eu peguei a caminha dela. Vocês vão achar o... Não, Rafa, mas você falou que tem uma caminha só pra ela, não sei o que, não sei lá. Sim, gente, eu falei. Claro, a gente não adivinha o que vai acontecer, né? Ninguém adivinha o que vai acontecer. Porque... É... Minha esperança era assim, né? Ela dormiu no quartinho. Mas, gente, é que o quarto é longinho do meu, sabe? Não é quartinho. Você andou dois passos pra fazer no quarto dela. Não é. Tem que dar uns 30 passos pra chegar no quarto dela. O que aconteceu? Eu coloquei a caminha, assim. E vou... E vou deixar até quando ela estiver preparada, gente. Assim como tem um preparo com desfraude, preparo com desmame. Tem um preparo pra sair do quartinho da gente também. Eu sei, claro, que existe criança que desde bebê dorme no quartinho. Eu sei que tem. Existe, claro. E tem aquele que, igual a Maria, sempre dormiu comigo. Porque não tinha como ela ter um quarto, tá, gente? E hoje em dia ela tem um quarto. Mas, eu sei que posso ser julgado. E posso... A pessoa pode vir pra lá e falar. Ai, meu Deus. Não acredito que você tá fazendo isso, Rafa. Ô, Rafa. Tem que acostumar. Vai aos poucos. Sim, gente. Aos poucos. Do meu jeito. Do meu jeito, né? Vai ser assim. Quando ela quiser, ela vai entrar dormir no meu quartinho. Claro. Com certeza eu vou pôr, né? E vou apoiar ela, né? No que for preciso, né? Se ela quiser dormir, ela dorme. Se ela não quiser, ela vai dormir no meu quarto. Se ela quiser dormir junto com a minha cama, ela vai dormir na minha cama, gente. Eu sempre falei isso pra ele. E tem leitoras que eu falei lá no Instagram sobre isso, né? E, gente, todas me apoiaram. Vocês não tem noção do apoio que me recebi. Teve umas que falou assim, ah, a minha filha dormiu até os sete anos comigo na cama. Eu sei que pode ser, gente. E eu vou achar loucura isso, gente. Tô levando uma história daqui pra colocar no quarto. Mas, gente, olha bem. É, você tem que olhar pela criança também, sabe? Se ela tá preparada. Não obrigar ela a fazer. Ah, vai ter que dormir aí e pronto. Não, jamais faz isso, sabe? Tem que ter tudo na paciência, né? Tô fazendo minha carne aqui, ó. Em cozinha e fala, né? Mas, gente, eu tô... A carne tá um pouco congelada. Ó. Tá vendo? Tá um pouco congelada, né? Ela vai conseguir fazer esse pastel. Esse pastel vai sair hoje. Enquanto isso, a noite lá fora, que lindo, gente. Ai, ai, ai. Ui, que susto. Quase que ele cai. Gente, ó. Vou começar aqui, ó. Ah, o pastel vai meio incrível. Por que que tá meio... Faltando... Como se diz? É... Plástico, gente. Tem que cortar um pedaço assim. Tá vendo? Cortar um pedaço de plástico. Assim, ó. Falei enxergar. Assim, ó, gente. Peraí. Ah, não tô entendendo esse negócio aqui. E quero fazer, povo, bem pequenininho, sabe? Não quero aquele pastel grande. Quero um pastel pequeno. Então, ó. Vou começar... A cortar aqui. Gente, é que a gente tem que pôr pastel primeiro, né? Pastel não. A carne. Pra depois... Saber o tamanho do pastel, né? Porque às vezes a gente coloca a carne... E a carne, né? Desbeita, né? Então, eu preciso saber... Colocar a carne pra saber o tamanho do pastel. Mas eu quero pastel pequeno. Eu não quero pastel grande. Tá ficando aí legal o tentativo, né? Esse pastelão. Tá falando sobre o quadro da Maria, gente? Mas eu lembrei que no vídeo que eu mostrei compra de supermercado, eu já falei sobre isso. Então, por que eu falei de novo? Eu esqueci. Mas, gente. É isso. Vamos ver. Gente, minha sogra já, ela muda. E minha esposa vai começar a pintar segunda-feira a casa dela. E... Eu vou gravar pra vocês, né? Ai, gente. Ela vai morar pertinho de mim. Queria que minha mãe venha essa aqui, gente. Não tinha medo de vir, não. Tô pensando que minha mãe venha essa aqui comigo, com o meu pastel pequeno. Tô morando cada vez mais longe, minha mãe. É assim. Ali da minha casa, eu morava pertinho, né? Faz um pouquinho de pisada de pé, né? Pra chegar pra minha casa. Tem que odiar, isso aqui. Gente, olha como soa aqui o PVC. Tá suado. Esse aqui é tudo suado. Mas é isso, gente. Tô quase terminando de fazer carne, ó. Tá quase. Eu deixo no fogo embaixo, pra sair tudo o caldo, sabe? Da carne. Fica bem gostoso mesmo. Apurar o sabor, entendeu? Só temperei com sal, não coloquei nenhum outro tempero. Vocês podem imaginar, nem pimenta-do-reino. Nem sazão, nem nada. Deixei bem natural. Porque eu já vou por ketchup, né, gente? Então, vai dar o saborzinho. Então, tá com cebola, alho, óleo e sal. Só. Então, tá quase terminando aqui. Falta um pouquinho. Daqui a pouco, eu vou pôr a gordura, tá? Pra começar a ferver. E trouxe, gente, esse coisinho lá da outra casa. Tava lá pendurado. O relógio, não sei. Se o meu esposo jogou fora. O que aquele relógio, gente? É um problema sério. Ficava na cozinha. Ele era só de enfeite, sabe? Mas eu queria... Eu pôr ele bem aqui, assim. Mas não sei se o meu esposo jogou fora. Vou perguntar pra ele. Vou ver o que ele fez com o relógio. Ô, fofo. Você jogou o relógio fora? Que ele estava na cozinha? Ah, jogou? Ah, mas ele ficava de enfeite na minha cozinha. Gente, ele jogou fora. Mas ele não prestava mesmo, sabe? Era só pra juntar gordura e pó. Só pra estar pra ele, sabe? Então, é isso, gente. Toquei com a... A hora que estiver pronta, o pastel eu mostro pra vocês, tá? Porque eu já falei demais. Eu tirei dúvidas de vocês. No outro vídeo lá de mercado, também tirei várias dúvidas pra vocês lá, sabe? Muitas dúvidas. De sobre a cama, que eu queria que eu ponho no meio, né? Tem tanto espaço, Rafa. Põe a cama encostada na parede, Rafa. Gente, eu coloquei. Eu já expliquei o porquê, né? Então, se vocês querem assistir o vídeo de supermercado, eu expliquei bastante coisa, tá bom? Gente, o pastel que eu quero é justamente desse tamanzinho. Eu amaceto com o garfo. Eu tenho um negocinho aqui, gente, que ele amaceta o pastel. Mas eu não gosto muito, não, sabe? Falar bem a verdade, ser bem sincera, eu não gosto. Talvez fosse eu comprar um refri. Porque, gente, eu sou assim... Aqui em casa pode ter vários delícias de refrigerante. A Mônica, que tinha o canal Mamãe e Eu, gente, apagou o canal dela. Ai, que menina! Então, quando ela veio em casa me visitar, ela tá de prova, gente. Que eu não sou de tomar refrigerante, sério. Então, hoje eu tive vontade de tomar refrigerante com pastel. E lá na minha sala, a gente tá comendo couve com limão e sal. Ai, que delícia. Sou doida. Da couve, do limão e sal. Então, gente, tô cortando aqui, ó. Fazer mais um pedacinho. Cortando dessa mãozinha. Pôr no pastel, o pastel não, a carne, ó. Bem facinho, ó. Ó, bem pouquinha carne mesmo, gente. Vai dar um monte de pastelzinho. Se brincar, sobra carne. Vamos ver, né? Esses já estão fritos. Vocês têm que ver a cena. Deu jogando o pastel, a cena correndo pra não espirrar gordura quentilinho. Gente, foi muito legal. Se eu tivesse filmado, eu ia passar em câmera lenta pra vocês. Vocês não veem o que a gente passa por trás dessas câmeras. Medo, favor e pânico, gente. Olha, tá aqui. É desse almeizinho que eu quero mesmo. Aí no vídeo parece ser bem grande o pastel. Mas, gente, pequenininho, pequenininho o pastel, entendeu? Esse aqui, ó, foi o primeiro que quase estorrou. Esse foi o mais ou menos que eu salvei. Ai, que coisa. E é isso, gente. Minha esposa tá, acho que voltando, vamos ver. Deixa eu mostrar aqui. Ele mesmo, eu conheço o barulho do carrão. Meu pai tá ali com ele? Será que encontrou meu pai no meio do caminho? Sei não. Acho que não. Vocês vão ver de fundo, gente? É indo. Ó o portão abrindo, favor. Ó. Ah, gatinho. Gente, eu gosto de animais. Mas tem gente que quando a gente fala sobre, ai, sujou aqui, sujou ali. Acho que a gente não gosta, né, assim, gente? Eu gosto, mas, assim, se não suja, né, também é minha esposa. Né? Mas é isso. Quem tem animal em casa, entende, né? E... Tô fritando aqui. Ai, gente, eu comprei essa massa. Essa foi três alguma coisa. A que eu comprei hoje foi quatro alguma coisa. Então, mas a que eu comprei hoje, eu tô usando a que eu comprei ontem. Tô virando aqui, tem isso com meu pastel. Ah, não, você não precisa virar. Precisa sim, gente. Que é um lado frita mais que o outro. Tem que ir estabilizando, sabe? Ai, o perdão tá comendo minhas pernas. Gente, olha como ficou meu pastelzinho gostoso. Só fritei esse aqui mesmo, ó. Mas é isso. Agora eu vou comer, ó, com uma coquinha. Gente, como vocês viram, eu tô aspirando a coquinha porquinha. Caiu um pedaço de carne moída no chão. Então, eu estou aspirando. Já limpei toda a mesa aqui, ó. Retirei. Sobrou um pastel só, ó. Fiz a continha certa. Já limpei a mesa, ó. Papelinho. Brilhosinho, ó. Limpinha. Tá vendo? Servi aquela mamadeira. E, gente, é que você vai mostrar... Ah, limpei aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele é muito bom. Qualquer um eu uso, mas esse aqui eu gostei também. Agora eu vou guardar o aspirador e encerrar o vlog pra vocês, tá? Aspirei a cozinha de noite, gente. Mas pra tirar o pó e os coisinhos de carne que estavam no chão. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Meu pastel ficou incrível. Ficou gostoso. Muito delicioso mesmo. Beijo, coração. Fique com Deus. Deixa o like. Comenta aqui. Vão no canal do canal. Nosso canal é esse parceiro. Vão lá concorrer o sorteio que vocês merecem ganhar o kit de panela. Se você aí tá com a panela velhinha igual a mim, vão lá, gente. Concorrer o sorteio, tá? Então, tá tudo linkado aqui. Instagram, se você quer parceria, quer o seu canal aparecer no meu canal, me chama lá no Instagram. Tá bom? E tchau. Tchau. Tchau.